Hello people, estou bom com vocês Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é Vlog de novo Porque eu sou assim Quando eu posso gravar vlog, eu passo um bom tempo sem fazer Mas quando eu começo a gravar um, eu não paro Hoje eu vou para Itamaracá Com as minhas primas Que eu vou passar o final de semana lá e vou voltar segunda No caso hoje é sábado A data eu não sei, mas vai estar aqui para vocês E eu vou gravar não tudo para vocês Eu vou gravar o que der E se ficar pequeno, ignore essa parte Só assiste o vídeo Mas eu vou fazer de tudo para gravar um monte de coisa Então é isso, agora eu vou buscar minhas primas Na casa delas Beijos Eu não posso esperar, ainda preciso te ver, te amar Te sentir branca, eu amo você Não há, não há, não há Como ela não há, não há, não há Gente, ele é Vitória Vitória é ali Vitória é ele E tu ali também, do outro lado Também sou bonitinha Eu também sou É não A gente está te chamando de cachorro, a gente está te chamando de galinha, tá? Exatamente Não, eu estou falando ali do cachorro Sai, Lulia, aquele cachorro não merece ser tu Lógico, uma pessoa, uma princesa dessa Cadê ela? A princesa é o cachorro, né? A princesa é o cachorro Tá vendo? Elas sumiram, ó, sumiram O que vocês têm a dizer sobre hoje? Não começou ainda o meu dia Não, obrigada pela resposta E tu? Para, a medra não está limpa, sua vaca Sai, Vitória, sai de mim gravar Essa mãe não é estranha, tá, minha gente? É a mais estranha do trio Vou fazer uma foto aqui, ó A outra só fez essa foto ali, ó A outra é quase caindo A outra, vamos supor, caindo do prédio E eu sou a normal A que sofre de baixo de estima, porém normal Ela não é normal Ninguém é normal, né? Bora balançar, tá? Minha unha, tá uma de giracha A outra aqui, ó Não, não é minha bosta Tá bom, é antiga de gravação Isso é Niaga, isso é o tio Nós tá de volta Te falei que essa garota é malvada É especialista e tira a praba na sentada Paga de santa Toda canhada tá chamando atenção Com o barulho da quicada Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá Ai, droga Ai, droga Ai, droga Tá gravando vlog A gente já chegou aqui na praia Oi E minha outra prima chegou também Que ela tá me ignorando A de fone, ela Mas tudo bem, né Eu prometo lhe dar o que você quiser Faz assim, sou teu homem Tu é minha mulher Vem cá, vem cá, vem cá Minha branca não vá, não vá, não vá A gente já saiu da praia Eu não gravei porque Porque dava muito som Foi, eu espotei agora E esse dia é pra casa agora Tá muito feio Não pra minha casa Pra casa dela Porque a gente ia passar Onde a semana lá E quando eu Chegar lá Aí eu gravo pra vocês Mais alguma coisa Gente Eu cheguei aqui E agora eu vou ficar Na piscina lá embaixo Porque tá calor Né Não, ai meu cabelo Eu gravei isso Não Não Ai, Marisa Para, apaga Não Vai cortar não Não Acho que eu vou cortar esse sapato Acho que eu sou doida Ai meu Deus Só que medo Ela correu Eu pensei que era um pitbull É Pô, mas eu não sei não Qual que eu posto não Calma É É a mesma coisa A gente saiu Da piscininha Piscininha amor Piscininha Que é isso? Toda ela Ela começa a falar Desse negócio Quando eu começo a gravar Tu não diz que vai gravar? Não Não ia mostrar nada Apaga essa parte Não, apaga não Apaga Apaga não Ai meu osso Ai Ai Tô doendo Não Ai, tô passando mal Ai, continuando A gente saiu da piscina E foi tomar banho Pra se ajeitar Porque daqui a pouco A gente vai na brasa É o que? É o que? Ai A gente tá aqui sem fazer nada Não precisa mexer até lá O que é? Ficino chato Gente, a gente nem foi pra praça Porque tá chovendo Foi mal Porque tá chovendo É A gente vai amanhã Eu acho a praça Vai não Não sei Vai não Hoje não vamos Não vai Eita Ela passou a debater comigo Mas a gente vai Eu acho Ela passou a debater comigo Eu vou ficar Até tarde jogando Com o vizinho É E minha prima Dormindo Não me filma Eu sou feia Sofre aí Sofre Gente Ela quer me deixar na bad Então é isso Muita minha casa Eu vou te matá-la Então é isso Depois eu gravo Mais pra vocês Quando? Porque a gente não tinha feito Gente Então Né meninas A gente resolveu Ir pra praça Porque parou pra chover E tá escuro Aqui E a gente vai pra praça Agora Que hora é? Tem umas nove horas É Por aí Nove horas Nove e meia Nessa faixa E É isso Né gente Eu não vou gravar Lá na praça Porque eu não quero Ficar sem o celular Eita Sem o celular Então quando eu chegar Eu gravo pra vocês Oi linda Essa é a única cachorra Meu Deus A pegou nessa cachorra Gente Olha minha marquinha Uhul A cara dele Olha a lua Filma a lua Filma a lua Olha isso Não dá pra ver Não Mas tá muito linda Gente Pessoalmente Tá maravilhosa De noite Eu amo ver a lua Na gravação Não dá Lá já sofre Lá já Gente Desde Deus Que ela me faz Sofrer com as músicas Mas é só Lá já não Tá É Nem só eu não Ela também Ainda bem que desse mal Eu não sofro Eu acho né Um dia Filma Meu Deus Assim Deixa a cara curda Não Porque a gente não pode Ai Tem um sapo morto aí Ai Meu Deus Eu passei por esse sapo morto Meu Deus Acho é bom Gente olha isso Por que você vai filmar um sapo morto? Que dó Que nojo também Tu vai ver Tu filmou um sapo morto E vai falar Que merda na cabeça Então gente Quando eu chegar Eu vou gravar pra vocês O restinho da noite Eu queria ir pra praia Ver a praia de noite Só que acho que não vai dar Pena Eu também queria Pra escutar Mas ficar sofrendo Bota as músicas A capela sofrer Botar TV na rua ontem Não Eu vou mostrar o que houve Como é o que houve? Nunca eu vou ir na capraia Tem que ser essa música mais Deixa eu ir Só ela Ela já tem para de dançar Vai Sacanada É da poderazinha Vai 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 Adiota Morde ela Ela está me atacando Já Já Não fale não Vai 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 Gente a gente está botando na praça agora E são quase meia noite Eu acho né Meia noite Mais um mês Eu estou morrendo É meia noite Ai milha É meia noite E eu ganhei Eu fiquei em segundo Eu fiquei em segundo Mas não valeu Porque eu não sabia Mas as outras vezes que ele não gravou Eu ganhei do mesmo jeito Aceita Ai está escuro Mas tudo bem Eu estou morta Morre de calor Cansada Agora é ele que está concorrendo sozinho comigo Ele votou E detalhe que a gente está descalça A pista todinha descalça Minha cara nem está doendo Mas tudo bem né Seguimos As loucuras As loucuras fazem bem As vezes Eu sei que eu perdi tanta caloria Mãe Já sabe o que é isso A louca A gente está louca Desde Deus que elas fazem isso A discussão de dança Pronto Eu estou me prometendo Eu hein Eu hein Sai daí louca Sai do hospício Sai do hospício Sai do hospício Que só pode Oi Isso Oi 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 fazendo todo o sol e depois de eu pra cá, pra cima, pra descansar. Calma. Cadê ela? Tinha que ser ela. Tinha que ser ela. Gente, do amor desse céu, eu não tenho pra ver essa praia. Ai, que bem feio. Que bem feio. O rolo já tá em cima de carnaval, gente. Eu cheguei! Meu Deus do céu! É... Hã? Essa é o João. São João do ano que vem ainda. É ela que é, gente. A gente ficou jogando pra mim, tá? Gente, eu tô apaixonada nesse céu. Meu Deus, que coisa linda! Meu namorado, não me corta, eu vou te matar. Não vou, não! Corta! Não! Não sou obrigada. Papai, você vai fazer alguma edição e riscar minha cara? Hoje? Vai! Pois, viu? Então, gente, eu esqueci, como sempre, né? Porque se não for pra esquecer de finalizar o vlog, eu nem faço vlog. Eu esqueci de finalizar, gente. O vlog, esse que vocês viram agora, foi semana passada. Hoje já é domingo e foi semana passada, foi semana passada. Porque, gente, eu fico enrolando e não gravo, esqueço. Mas é a vida, né? É a vida. Eu gravei pouco, do domingo pra segunda, porque ainda acendo de manhã, eu já vim embora pra casa. Eu ia vir de noite, só que minha mãe foi me buscar de manhã. Triste. E eu não gravei no domingo de noite. Parou naquele negócio da lua, que a gente ficou vendo a lua eclipse, eu acho. Ou a lua vermelha, eu não sei. Até, esperando, até três horas. Quando deu três horas, a gente foi dormir. E eu não gravei, porque eu tava com onda de cabeça e esqueci de gravar. E também tava com sono, então eu nem dei coragem de gravar o TV. Mas é isso, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vlog. Se gostou, deixe seu like. Compartilha esse vídeo para todo mundo ver. Se inscreva no meu canal. Aparece sininho, porque o YouTube não tá mandando vídeos pros inscritos. Então espero que vocês deixem muito like, porque ele vai saber que você gosta do canal e vai enviar a notificação pra vocês. E é isso, beijos!